Olá, eu recebi essas imagens pelo WhatsApp e também a reportagem eu recebi pelo WhatsApp, lógico. E resolvi juntar todas as imagens e a reportagem e eu acho que vale a pena ver até o final. É bem interessante o que aparece. Veja, me acompanhe. Parecia que a gente estava indo tão bem, cada vez mais equilibrados em duas pernas. Mas de uma hora para outra, a nossa atenção foi desviada a ponto de transformar a nossa postura. Por isso que a gente chamou um fisioterapeuta para ajudar a identificar o chamado pescoço de texto. O nome é porque a cabeça fica assim quando você está digitando no celular. Como se tivesse um avançar da cabeça em relação à linha média. Olha só como o pescoço do Márcio está muito fora do eixo vertical do corpo. E mesmo quando ele não está lendo, o pescoço já fica naturalmente mais para frente. Quem já te falou isso? Não, não. Percebi agora até vocês falando. Ele não percebeu porque a dor ainda não começou. Quando essa dor começar a se instalar, será o sinal de que o corpo esgotou todas as formas de adaptação e conforto. Só que essa dor geralmente está associada a um processo degenerativo já instalado. O certo é deixar o celular mais na altura do olho. O pescoço assim faz menos força. Ponto para Paulo. Você acha que conseguiria ficar assim durante muito tempo? Se não tivesse a bolsa para apoiar, não. Nem sempre apoiar ajuda. Desse jeito aí, a coluna continua torta. Olha só, nosso cinegrafista percebeu que o fisioterapeuta faz direitinho. Compensação. Olha essa postura, que vergonha. Sair na rua e ficar apontando o dedo para as pessoas é fácil, né? Mas dá uma olhada aqui. Dá para perceber como o meu pescoço é mais para frente também? É que a cada hora que você abaixa a cabeça para ficar olhando no celular, é como se um peso de 25 quilos estivesse aqui na sua nuca. O que faz com que o seu pescoço fique se projetando cada vez mais para frente. O Douglas procurou o fisioterapeuta porque já está sentindo dor. Dirigindo no carro, eu já percebi que eu não estava mais encostando a cabeça no encosto, né? Eu estava realmente colocando o pescoço para frente. Tem alguns exercícios que podem ajudar. Uma pessoa vai estender a cabeça de forma suave e depois começar a estender o tronco também de forma bem suave. Para trás? Para trás. Pode ser no chão também. Tenta levantar os cotovelos. Não deixa sentir nenhuma compressão atrás, apenas o relaxamento sobre esses músculos aqui da frente do abdômen. A que ponto chegamos? Um mundo novo, na palma da mão, puxou a nossa cabeça como um imã. E agora o desafio é voltar um pouco no passado para que o horizonte volte a ser o foco do nosso olhar. Bom, chegou o final. Eu estou tentando corrigir a minha postura. Espero que você também faça o mesmo. Bora lá então. Vamos compartilhar.